E a Luluzinha de volta, matou a saudade de dormir no seu colchão no quarto da mamãe e do paizinho. E claro, a Lulu tá cheia de novidades e histórias para contar. Não esqueça de ativar as notificações, vamos ao vídeo. Lulu! Oi! Tem um presente aqui pra você, amor! O quê? Vem ver! O colchão! Ai, mamãe! Que legal! Que legal! Não acredito! Te amo, viu? Ai, eu amo! Vamos dormir? Não! Não? Quero pular nessa cama! Quer pular na cama? Tata Lili, boa noite, tá? E que dia que você veio aqui em casa? Eu tô com saudade! Um beijo, tchau! Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje a gente veio comer aqui! Já estamos de volta na nossa casa, né? Sim! Você dormiu bem na sua cama? Dormi! Quer dizer, na sua cama não, né? No meu colchão! Docei o colchão, né? Dormi bem! Dormiu? Descansou o seu corpinho? Aham! Ainda tá com soninho, amor? Mais ou menos! Lindeza! Aham! Te amo, viu? Vamos, curtir bastante hoje! Vamos! Vamos tomar um cafezão? Hum! Eu amo esse café! Eu também! Eu te amo! Eu te amo! Beijo! Beijo! Bom dia, bonita! Bom dia! Que saudade que eu tava de você! Tudo bem? Tudo bem! Como foi a viagem? Foi boa! Você se divertiu muito? Sim! Que legal! Eu encontrei... No dia que eu encontrei... Eu só encontrei o Mickey! Só que eu... Aí, ó... Aí, num dia... Aí, no outro dia, eu encontrei a menina e o Mickey! Ai, que legal! Você tirou foto com eles? Tirei! Ai, que legal! Você gostou da viagem? Gostei! Ai, que bom! Tava com saudade de você! A Linde também tem doces gostosos! Ai, é mesmo! Tem doce, tem salgado, tem porções! Nada de ingrediente duvidoso! É mesmo! Só saúde e praticidade no seu dia-a-dia! Sabe o que a Liv fez pra nós? Descomplicou a alimentação do dia-a-dia... Com o precinho, camarada! É muito sabor! É muito sabor! Né, Lulu? Gente, não... Esse mês tá meio borocochão, né? Tá meio borocochão, amor! Gente, assim... É uma delícia as coisas da Liv. Hum... Eu amo! O prato do paizinho tá aqui, esperando ele que tá gravando aqui com a gente, né? Terminando de gravar, já vou saborear! Hum... Paizinho, Lulu! Vamos fazer o seguinte? Hum... Descontão! Certo! 15% na primeira compra, aí você vai levar a sua marmita, garantir a sua marmita. Sabe por quanto, Luísa? Eu sei! Você sabe, paizinho! Hum... Tá reformado! Conta então, meu gatinho! 14 reais! 14 reais! Gostei! Eu preciso experimentar esse arroz! Ai, eu amo esse arroz! Que delícia! Faz um bem bolado aí também, então! Então, aproveita, garanta aí pra você começar super bem a semana com o Liv. Fechado? Fechado, paizinho? Fechado! Ó, desconto também é válido pra todos os produtos. Então, você enche o carrinho de marmita. Verdade! Gente... Doces e salgados! Delícia! Gente, não é mais desculpa! Não é mais desculpa pra você não encher o seu freezer de Liv. Vocês podem aproveitar em todos os nossos cupons da Liv. Boa! Gostei! Beijo! Beijo! E a gente vai aproveitar aqui o nosso Liv. Beijei!